Eu vou falar pra vocês, cada coisa que a gente vê né turma, pra você que não entendeu ainda, é o choque né, aquela cerca ali, é uma cerca elétrica e o gurizinho tá pegando no choque ali e tá dando só que é trimelica, aí o gurizinho chega e fica dando risada né, aí eu vou falar um negócio pra você, se o guri tá pegando naquele fio e tá tomando um choque e dando risada, imagina o animal, você acha que vai ter animal que vai respeitar um choque desse? De jeito nenhum, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso daí ó, quando o companheiro, você fala pra ele, vem de uma cerca elétrica né, ele fala não, cerca elétrica não presta, não põe de jeito nenhum, eu pus na minha propriedade aqui, não vai pra frente, não segura animal nenhum e vem aquele peteco debochando da estrutura né, só que aí olha só, a estrutura do companheiro é isso aí ó, é isso daí, cara, o que segura o boi não é a estrutura, é o choque, aí você coloca um choque desse jeito que o menininho pega e dá risada e quer que segura o animal? Esquece, não segura de jeito nenhum, quando você for investir numa cerca elétrica, esquece a estrutura, a estrutura é pra manter o fio reto, então enquanto ali um exemplo, 20 metros, você não precisa de cerca de choque, não estica fio pra ficar tocando violão não, você deixa ali e estica pra não dar aquela barriga, aí o máximo de distância que você conseguir colocar, você coloca só nas curvas de nível que você aproxima as lascas, pra ir em questão do nível ali que tem que tá a altura do fio, só isso mesmo. E depois investir num choque, num aparelho de pancada, num aparelho resistente, num aparelho de confiança no mercado, então assim, economiza na estrutura, investe um pouco no aparelho e você vai economizar demais da conta quando você for comparar isso com a cerca convencional, beleza turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo. Tchau, tchau.